Entra na lavagem de veículos situada junto à V6 em Portimão como se fosse um cliente e age com naturalidade quando se aproxima das caixas de moedas. Depois, com toda a calma, força o equipamento e furta as moedas que estão lá dentro. Segundo a CMTV Aporou, esta situação já ocorreu quatro vezes no espaço de um mês. Há suspeitas de que o ladrão que atua com o rosto descoberto seja sempre o mesmo, embora, de acordo com as imagens de videovigilância que a CMTV teve acesso, utilize diversos carros que tudo indica sejam alugados e furtados. Segundo a CMTV Aporou, junto do empresário dono do espaço, o maior prejuízo causado pelo ladrão tem a ver com os danos causados nas máquinas, cujo arranjo custa mais do que o valor das moedas furtadas, que rondará os 100 euros. A PSP de Portimão foi alertada e está a investigar o caso no sentido de identificar de ter o suspeito dos sucessivos furtos.